Uma das maiores perguntas feitas aqui no YouTube é como monetizar o TikTok. Se você reservar pelo menos 30 minutos do seu dia, você consegue monetizar o TikTok. Eu vou te mostrar uma forma simples e fácil, que até uma criança consegue fazer para ganhar dinheiro no TikTok. O TikTok é a rede social do momento, e quem souber utilizá-la vai ganhar dinheiro de verdade. Mas se você é daquelas pessoas que dizem que só ganha dinheiro quem tem muitos seguidores, saiba que todas essas pessoas que têm bastantes seguidores, eles começaram do zero. Mas o que eu vou te mostrar aqui, você não precisa ter seguidor nenhum, que mesmo assim você consegue ganhar dinheiro no TikTok. A popularidade do TikTok é uma coisa surreal. Você pode até fazer uma pesquisa com seus amigos, com as pessoas jovens. Você pergunta a eles se vale a pena usar o TikTok. Todos vão dizer que vale a pena, todos vão dizer que o TikTok é muito bom. Por quê? Porque os vídeos curtos atraem as pessoas. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse conteúdo. Eu preparei um PDF. Vou te mostrar todo o passo a passo para você conseguir ganhar dinheiro usando o TikTok de uma forma simples e prática, que qualquer pessoa pode fazer, mesmo que não saiba nada de TikTok. O TikTok chegou para ficar, graças aos vídeos curtos. E isso fez mudar a forma que as pessoas consomem o seu conteúdo. Para você ganhar dinheiro no TikTok, você vai precisar seguir alguns passos. Por isso eu peço que você não pule nenhuma parte, para você entender todo o processo de criação e como você vai fazer para ganhar dinheiro usando o TikTok. E aí, me chamo Pedro Henrique e eu já vou logo te pedindo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Isso vai ajudar pra caramba ao crescimento aqui do canal e também vai fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Pronto, estou mostrando aqui para você esse PDF. Esse PDF eu preparei para dar aula para você. Mas ele vai estar disponível, muito mais bonito, muito mais elaborado, é claro, lá no meu canal do Telegram. Se você quer baixar esse PDF, todo o passo a passo que você precisa seguir para ganhar dinheiro no TikTok, tu baixa lá no meu canal do Telegram. Mas vamos lá. O primeiro passo aqui, eu separei, o primeiro passo que você precisa seguir é você entrar na Hotmart. A Hotmart é a maior plataforma de produtos digitais do Brasil. Ela é ideal para quem quer fazer uma renda extra. Então você vai entrar na Hotmart e você vai se cadastrar. Eu não vou fazer o todo o passo a passo de cadastro da Hotmart porque já tem vídeo aqui no canal onde eu mostro todo o passo a passo. Eu vou deixar ele até aqui na descrição. Lá eu mostro todo o passo a passo para você fazer o cadastro aqui dentro da Hotmart. Quando você fizer o seu cadastro na Hotmart, você vai ter vários produtos que você pode estar divulgando. E cada produto desse tem uma comissão diferente. Você vai ganhar uma comissão por cada venda que você fizer. As comissões podem chegar até 80% do valor da venda do produto. Você não terá muito trabalho porque o produto já vai estar feito lá A única coisa que você precisa é ter conexão com a internet porque assim dá para você trabalhar de casa e dá para você ganhar dinheiro usando o celular trabalhando na Hotmart. Então como eu disse para você, na Hotmart existe milhares de produtos e todos os produtos estão aqui. Tem os recomendados, como eu estou mostrando. Tem os mais quentes, tem os mais queridos. Mas para você começar mesmo, eu peço que você escolha um nicho. O nicho é o produto, é o mercado que você vai escolher. Mas como você está começando, você vai querer estar divulgando todos os produtos. Mas não faça isso. Escolha um nicho. Você pode estar escolhendo um nicho de receita. Você pode estar escolhendo um nicho de violão. Então você que vai escolher o mercado que você vai trabalhar. Tem produtos para caramba. Quando você quiser qualquer produto, é só você digitar aqui na busca. Eu vou colocar aqui bolos. Vou digitar aqui bolos. Como pessoas gostam muito de receitas de bolo. Então vai aparecer produtos para caramba de receitas de bolo. Eu encontrei um aqui. Esse aqui, Confeitaria com Amor, receitas de bolo. O valor do produto é R$27. E a comissão é de R$12,39. Todas as vezes que você vender esse produto, quando alguém comprar esse produto, você vai ganhar R$12,39. Você vai clicar aqui em Afiliar-se agora. Você vai confirmar ali e concordo com os termos. É importante que você lê esses termos aqui do programa de afiliados. Para você não fazer nenhum spam. Para que você saiba o que você está fazendo. Quando você se afiliar, você vai clicar aqui em Ver links de divulgação. E esse link de divulgação aqui é o que você vai divulgar lá no TikTok. Mas você não vai divulgar desse jeito aqui. Você vai entrar no site chamado Bitly. Você vai vir aqui no Google e vai digitar Bitly. B-I-T-L-Y. B-I-T-L-Y. Você vai clicar no primeiro link aqui. Nesse site você vai fazer o seu cadastro. E aqui você consegue encurtar o link. Vai deixar o link muito mais bonito e muito mais profissional. Então esse link que está aqui. Go.hotmart.com Eu vou copiar esse link aqui. E vou colar aqui. Eu vou criar aqui. E vou colar. Vim para cá e apertei CTRL V. Então aqui ele já mudou para mim. Já ficou desse jeito aqui. E aqui eu posso customizar. Eu posso colocar aqui. Receitas com amor. Eu vejo se está disponível. Se estiver disponível vai estar aqui. Não está disponível. Receitas. Se eu tiro aqui receitas com amor. Receitas com amor. Se está desse jeito aqui. Também não. Vou colocar um underline aqui. Salvar. Para ver se aparece para mim. Pronto. Agora ficou disponível. Receitas com amor. Esse link aqui eu vou divulgar no TikTok. É esse link aqui que eu vou mostrar. Como é que faz para você divulgar no TikTok. Mas antes disso. Nós precisamos entrar no site chamado Canva. E eu vou vir aqui. Vou digitar TikTok. E vai aparecer vídeos para o TikTok. 10,80 por 19,20. Esse formato aqui você pode estar compartilhando em todas as outras redes sociais. Que é uma dica que eu vou te dar aqui lá no final. Fica aí que eu vou te dar outra dica sobre esse formato aqui. Como é que faz para você postar em outras redes sociais. E no mesmo vídeo você vai ganhar dinheiro em multiplataforma. Então eu posso estar escolhendo qualquer formato desse aqui. Pega esse aqui. Esse aqui é bem legal. Esse aqui é bem legal. Vou utilizar esse formato aqui. Veja que eu não estou criando nada. Já está pronto aqui. Agora eu vou entrar no site chamado Pexels. E aqui você tem acesso a fotos e vídeos sem direitos autorais. Como eu estou divulgando um produto de receitas de bolo. Eu vou colocar aqui bolos. E vou ver se vai aparecer algo relacionado a bolo aqui. Apareceram algumas imagens tortas. Mas eu quero um vídeo. Eu quero um vídeo porque como eu vou colocar no TikTok. Eu quero um vídeo. Tem aqui a moça fazendo a receita de bolo. Eu vou baixar esse vídeo aqui. Quando eu baixar esse vídeo aqui. Eu vou colocá-lo lá no Canva. E eu vou criar a minha publicação para postar no TikTok. Então vamos lá. Baixei o vídeo. Vou arrastar o vídeo para cá. Ou você faz o seguinte. Você vai vir em uploads. E você vai fazer o upload do seu celular ou do seu computador. Como ele já está aqui disponível aqui embaixo para mim. Eu vou arrastar automaticamente para cá. E automaticamente ele vai carregar aqui. Então eu vou substituir aquela imagem lá atrás pelo vídeo. Vou apagar essa imagem. Vou colocar o vídeo aqui. Vou colocar o vídeo aqui. Desse jeitinho aqui. Vou enviar ele lá para trás. Enviar para trás. E eu vou aumentar o quadrado aqui. Vou aumentar o quadrado. Para deixar muito mais bonito. Muito mais profissional. Pronto. Fiz isso aqui. Aqui eu posso apagar isso aqui. Apagar o nome da moça aqui. E colocar um texto. Ah Pedro Henrique. Mas o que é que eu vou colocar? Você vem na Hotmart. E você vai entrar no site do produto. Você vai entrar no site do produto. E vai mostrar aqui para você. A copy. O que é que tem. Descubra agora mesmo. As receitas que estão fazendo pessoas comuns. Eu vou faturar de 2 a 5 mil reais por mês. Apenas vender o bolo. Então eu vou copiar isso aqui. E eu vou colocar no texto. Aqui no Canva. Vou colocar só a letra branca aqui. Então eu vou diminuir isso aqui. Lembrando que você pode pegar para qualquer nicho. Eu estou mostrando aqui no nicho de receitas. Porque foi o primeiro produto que eu encontrei lá na Hotmart. Então como eu já falei muito aqui no canal sobre dieta. Eu preferi falar sobre receitas de bolo aqui. Então eu vou só baixar isso aqui de novo. Vou baixar. Deixar mais bonito aqui. Puxar mais para cá. E aqui eu vou só ajeitar. Vou só ajeitar aqui. E eu vou aumentar isso aqui. Fiz isso. Aí eu posso deixar do mesmo jeito. Que está aqui. Faturar 2 a 5 mil reais por mês. Eu posso colocar aqui. Faturar. 2 a 5 mil reais por mês. Essa letra aqui. Só essa frase aqui. Em vermelho. Pronto. Já fiz o meu vídeo. Já fiz isso aqui. E agora eu posso baixar isso aqui. E as pessoas vão ver o meu vídeo desse jeito aqui. E eu baixo esse vídeo aqui. Vou baixar esse vídeo. E agora eu vou colocar lá no TikTok. Agora eu vou subir para o TikTok. É importante que você mantenha a constância. Se você fizer isso todos os dias. Pelo menos um vídeo por dia. Você postar. Durante 30 dias. Você vai ter um resultado muito bom. Se você fizer isso aqui. Que eu estou te mostrando. Seguir todo esse passo a passo. Para início vai demorar um pouquinho. Porque você vai estar pegando a manha. Mas se você fizer isso todos os dias. Vai se tornar habitual. E você vai pegar a prática. Então você não vai gastar nem 30 minutos do seu dia. Você pode estar gastando 10 minutos do seu dia. E estar fazendo isso aqui. E publicando no TikTok. E consequentemente. Você vai conseguir vender. Você vai conseguir ganhar dinheiro no TikTok. Você vai fazer uma renda extra usando o TikTok. De uma forma simples que eu estou mostrando aqui. Poucas pessoas sabem dessa técnica aqui. Poucas pessoas utilizam o TikTok para ganhar dinheiro. Então se você começar hoje. Você vai estar na frente da multidão. Quem chega primeiro. Bebe água limpa. Então se você está aprendendo. Se você está fazendo isso. Começando hoje mesmo. Você vai estar na frente do seu concorrente. Você vai estar na frente do seu amigo. Porque ele simplesmente usa as redes sociais. Só para se divertir. Mas as pessoas usam as redes sociais para ganhar dinheiro. Você já deve ter comprado vários produtos. Através das redes sociais. Porque você ficou vendo aqueles vídeos. Ficou vendo aquele produto. E ficou com vontade. Ficou com desejo. Então utilize. Utilize o TikTok para você ganhar dinheiro. Que vai dar bom para você. Então. Eu estou utilizando o TikTok no computador. Mas você vai utilizar o seu TikTok no seu celular. Onde você quiser. Como eu baixei já o vídeo aqui. Eu vou carregar. Vou arrastar ele para cá. E automaticamente ele já vai carregar aqui. Eu vou colocar aqui. Receitas de bolo. E daí eu posso estar colocando a música. Eu posso estar colocando a hashtag. Tudo isso. E eu vou publicar. Então ele vai subir o vídeo lá. Para o meu perfil no TikTok. Esse perfil aqui. Eu utilizo só para dar aula mesmo. E aqui você vai colocar o link. Do seu produto. Como você encurtou o link aqui no Bitly. Bitly. Barra. Receitas com amor. Você vai colocar ele aqui. Você vai colocar o seu link. De afiliado. Na sua bio do TikTok. Então imagina aí. Esse vídeo aqui. Tem 5.2 milhões de visualizações. Então imagina aí. Que pelo menos 300 pessoas. Clicaram no link da bio. Então são 300 possíveis. Compradores. Então quanto mais vídeos você fizer. Quanto mais pessoas assistirem os seus vídeos. Maior a chance de você ganhar dinheiro no TikTok. Comece. Então as pessoas começaram. Essas pessoas estão ganhando dinheiro no TikTok. Então você vai fazer isso. Você só precisa ter no mínimo 30 minutos por dia. Se você fizer isso por 30 minutos do seu dia. Durante 30 dias. Você vai conseguir ganhar uma renda extra muito boa. Então utiliza a rede social. Utiliza a internet ao seu favor. Utiliza a internet para fazer dinheiro. Para você ganhar dinheiro todos os dias. E se você tiver tempo livre. Você já pode estar fazendo 2, 4, 10 vídeos. Quando você tiver um tempo livre. Porque você não precisa parar todos os dias. Para criar os vídeos para o TikTok. Então se você tem um dia. Que você consegue fazer pelo menos 10 vídeos. Então você. Todos os dias você vai ter vídeo para postar. Use o tempo a seu favor. Faça a gestão do seu tempo. Eu disse para você. Que ia te dar uma decabônus. Esses mesmos vídeos. Que você vai estar criando para o TikTok. Você pode estar postando ele no Instagram. Lá nos rios do Instagram. E pode estar postando também no Pinterest. Até aqui no YouTube. Você pode estar colocando nos shorts. Então tem diversas plataformas. Que você consegue ganhar dinheiro. Com os vídeos curtos. Comece agora a ganhar dinheiro na internet. Coloque em prática. O que eu te mostrei aqui. Você vai conseguir fazer uma renda extra. Muito boa. E como eu quero te ajudar mais ainda. Eu vou deixar para você. A indicação desse mini curso aqui. Lá você vai aprender várias outras estratégias. Para ganhar dinheiro na internet. E eu vou deixar a indicação. Desse vídeo aqui também. E me conta aqui. O que é que você achou desse vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Um abraço. E tchau.